Só vou lhe contar agora o segredo que eu uso pra poder deixar as minhas legendas organizadas, limpas e fáceis de ser lidas. Você vai aqui no meu Instagram, tá? E vai abrir qualquer post meu. Eu vou escolher aqui o último, que vai ser o mais fácil, tá? Se você olhar, ó, a minha legenda está toda separada. Você vai clicar aqui nos três pontinhos, vai na opção de copiar link. Esse link foi copiado para a de transferência. Então, você agora vai abrir o seu navegador e vai colar o link que você copiou. Ele vai abrir a minha postagem, ó, com todo o meu texto. O que você vai fazer? Você vai selecionar todo o meu texto, ó. Precisa todo não, tá bom? Isso aqui, você já pega. Vai copiar, tá? E você vai colar isso no seu bloco de notas, ok? Então, paste. Copiou, tá vendo? Só que você vai perceber que entre um parágrafo e outro, existe um caractere especial, ó. Que eu vou selecionar aqui pra você, ó. Tá vendo? Esse caractere especial entre um parágrafo e outro é que vai fazer o seu texto ficar separado. Tem gente que usa um ponto e dá espaço, tem gente que usa dois, três pontos e dá espaço. Não precisa encher seu texto de ponto, poluir seu texto lá com ponto. Basta você pegar esse caractere. Ou seja, você vai copiar esse caractere, vai deixar salvo aí no seu bloco de notas. E toda vez que você for digitar um texto no seu Instagram, você vai colocar esse caractere entre os parágrafos que você quer separar. E assim a mágica acontece. Tá bom, gente? Então guarda bem esse caractere especial aí. Ele é muito importante pra você deixar a sua legenda no Instagram limpa, bonita, organizada, chique e fácil de ser lida. Bem, espero ter ajudado vocês. Espero que você tenha gostado dessa dica. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Use ela em todas as suas postagens pra deixar suas legendas limpas, bonitas, organizadas e fáceis de serem lidas. Se essa dica foi útil pra você, não esquece de comentar aqui, tá? Isso me ajuda a produzir novos conteúdos pra você. Não esquece de marcar os seus amigos aqui e compartilhar esse vídeo. Tá bom? Muito obrigada. Beijo e até a próxima dica. Tchau.